Hoje eu tô aqui na Brim e eu vou ver todos os personagens do Insta, o Tata de Patatá, eles já foram apresentar o circo. A gente não sabe se eles ainda estão aqui, né? Agora você vai mostrar as novidades de brinquedos pra esse ano. Olha que linda! Agora a gente vai aonde entrar, né? A gente tá aqui na sala de imprensa. Nós vamos entrar. Olha que linda! Vamos lá? Então vamos! É isso aí! Olha quem a Gi encontrou! A menininha toda feliz! Olha a cara dela, né? Nossa, ela é apaixonada pela fila. Abraça ela! Abraça ela pra mamãe tirar foto! Aê! Vamos! Que linda! A Luna! Vamos lá ver a Luna! Corre lá! Vai na frente! Você ficou encantada com a Ana, né? A Luna! A Luna! Não! Ela é da imagem! Não, né? Que linda! Ela ama a Luna! Vai lá! Vai lá! Abraça ela de novo! Olha pra cá, ó! Muito linda! Parabéns! Fala, obrigada! Fala, obrigada! Hã? Vamos procurar a Luna! Vamos! Pra cá! Aqui dentro não! Vamos procurar por aqui! Tchau, moço! Tchau, obrigada! Nada! O que mais que a gente vai achar? A Luna já deve ter se escondido! Será? Olha que legal! Eu tenho que tirar o relógio pra não sujar! A gente tem aqui, querida! Ai, meu Deus! O relógio pode deixar! Olha o relógio aqui de um barilhão! Olha o que tá a amiga, a mão assim, comandai! Todinha a mão lá dentro! Lá pra dentro! Eu quero ver a sua mão sumir! Quero ver a sua mão sumir! A minha mão sumiu lá dentro! A minha sumiu! Coloca a mão que nem ela tá falando! Abre a mão! Vai! Ela vai pro dedo do relógio, entendeu? Ó, não gruda! Não gruda, querida! Olha, não gruda! Não gruda! E é cheirosa, né, Gi? Pode ir sem medo! Não gruda! Essa não é nojenta, não, ó! Não! Eu tenho um nojo de... Olha pra mim! Ai, meu Deus! Gente, dá uma olhada! Mamãe de plantão, olha isso! Não gruda na roupa! Você não tem noção, quanta roupa que eu já perdi dela? Não tá perda! Olha! Quase que eu sou o tênis! Quase que eu sou o tênis! Olha! Não gruda! Não gruda! Tá suja! Você pegou do chão! Não tem problema, não! É, tá slime! Quer ver uma outra coisa? Abre assim! Olha! Que demais! Não, eu vou te mostrar uma outra coisa que é demais! Pode me ajudar? Segura aqui, por favor! Não se mexe, não respira! Não se mexe! Gi, olha lá! Olha, Gi! Não tem fim! Incrível! Olha isso! Olha isso! Olha o quanto sai que eu peguei, mãe! Olha o quanto sai que eu peguei! Nossa! Olha isso, Gi! Como que ela estica! É assim de cabelo! Gente, que demais! Bora lá, um bom slime! Esse é bom! Gostou, né? Chama-se Gi-le-lé! Você viu o nome? Como que é? Gi-le-lé! Olha a alegria da tela! Eu vou pôr em cima do seu relógio! Põe aí! Eu vou tapar o seu relógio! Põe aí dentro a mão! Põe aí dentro! Aí, tudo em cima! Tudo em cima! Assim! Pra grudar bem no relógio! Eu quero que grude! Arrancar esse relógio! Assim! Oi! 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 De novo! Porque eu quero arrancar esse relógio! Eu quero arrancar esse relógio! dos brinquedos! Gelelé Slime! Olha quantos adultos fazendo, gente! Eu quero arrancar esse relógio! 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 Indic chewy! Eu quero arrancar esse relógio! Porque eu vousonar negros... O relógio onde... Ele o que viu? Ele você me carregou... O ABUHAE pra quem... A gente tem cheia aí! que legal vamos guardar guardando seu potinho pra gente conhecer mais coisas né que top fala o que pra moça olha nem grudou em fala para o pessoal o que é a slime fica aqui do lado pra você mostrar é gelé slime você fez a sua né que demais vamos lá conhecer mais coisas moça você vai dar ousadia lá pra ela moça que lindo hein e é de quem esse cavalo de olha igual as suas olha aqui eu tô gravando chega ó igual de quem lindo né vem da mão da mão da mão a frozen você ama olha lá olha que linda devagar devagar a rosa cheiro da rosa de cheiro da azul cheiro da laranja tangerina e essa fama melão melão maçã verde e são muito cheirosas né e gruda na roupa mostra pro pessoal que não gruda na roupa ó pega aqui um pouquinho ó pessoal ó a mamãe gosta disso ó a mamãe adora isso nem grudou o cheiro é muito bom mesmo puxa puxa então vamos nessa gente olha que legal agora coloca aí coloca filha cana né diferente né uma graça né olha que lindo olha o bem 10 ali ó olha que demais vem vamos em outro pra gente ver dá a mão o tory story eu amo o tory story olha a pessoa vai ali perto você não tem nem coragem de ir lá perto né desculpa que bacana vamos pra lá são muito lindos né olha que lindos gente vem aqui gente olha que legal vai vai devagarzinho vai devagarzinho vai assim ó vai devagarzinho bate até esse vai só você apertar o botão aperta o botão vai apertando todos os ossos vai indo pros ossos É legal, vai. Tenta esse, Gi. Esse é legal. Esse é muito bacana. Esse eu vou mostrar. O que ele vai? Não dá pra saber, né, quanto tempo. Bacana. Vamos ver outro? Você gostou do cachorrinho? Eu achei muito legal. É mesmo que ele dá um susto em mim. Dá um super susto, né? Olha aqueles castelinhos. A gente pode entrar pra gravar? Obrigada. Não põe a mão, hein? Olha que lindo, gente. Ô, Gi, olha aqui. O castelo mais lindo. Nossa, você ama, né, essas coisas. Vem. Nossa, sua cara. Não, não abre a porta, não mexe. Deixa eu ver se eu vou falar pro pessoal. É, eu acho que ele abre assim. Gente, olha que legal. Olha que bacana. A Giovanna é uma miniatura, né, Gi? Gi pira em miniatura aí. Vem. Vem. Olha aqui que bonitinho esse, ó. Gente, que bacana. Tem muita coisa legal aqui. Sorvetinho. Nossa, que legal. Olha que legal, gente. Vamos na Sunny? Só fazer cosquinha no pezinho dela. E na barriguinha também dá pra fazer cosquinha. Ela solta a pulsa se você fizer muita cosquinha. Ó, só foco. Ó. Mamãe. O colinho. Ela vai soltar a pulsa daqui a pouco? Toda vez que você fizer muita cosquinha, ela solta a pulsa. Nossa, ela foi aqui. Mamãe. Até que fosse alguém queira. Meu Deus. Meu Deus. Linda, né? Olha as outras. Gente, é da Sunny. Sunny Brinquedo. Olha que legal. É, é, é. Cinco, amor. Olha que legal. Olha que legal. Filha, não, não tá pronto Tá pronto, tá? A moça tá fazendo, tá? Que bonitinho, né? Olha aqui que bonitinho esses A moça tá fazendo, tá? Tá bom Tem um pouco ainda, tá? Tá bom Tá bom É bonito Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse daqui acompanha os acessórios e a surpresa dele é que a criança não sabe se vem menino ou menina. E aí ele interage com os acessórios, pede para mamar, para ventilar o cabelinho, pede para fazer costas, vai interagindo com a criança. Fala português? Vem na versão português. Vem? Pegue a roupa. Isso. Vai ali no meio. Ai, que nojo. Não é nem rei do carro. Eu gosto. É o melhor... O melhor carro que já vi na minha vida. Detestei. Eu não decentei não. Eu amei. Gente, olha isso aqui, ó. É... Ali tá mostrando... Não, tem que lavar a mão primeiro. Você não pode colocar a mão. Vai lá lavar a mão. Gente, ó. Pra você tomar fã de slime. Isso aqui também. As bolinhas. Você põe na banheira pra brincar. Eu particularmente não faria esse fagi. Mas... Eu quero fazer. Olha isso. Ai, meu nojento, gente. Não gostei. Mas as crianças adoram, né? Gente, olha isso que legal. Muito bacana, ó. E ele volta. Você amassa... Nossa, isso aqui é muito bom. Você amassa, mas ele volta ao normal. Olha que bonitinho. Ai, Gi. É do Shopkins. Gente, é do Shopkins. E a Giovana ama Shopkins. Olha. Ai, meu Deus. Que delícia. Você amassa. E ele volta. Demais, gente. Adorei. Olha. E é do Shopkins. Olha que lindos. Sushi. Olha o papel. Gente, é muita fofura. Esses não são Shopkins. Esses daqui são. Vamos olhar aquele ali, Gi? Vamos olhar aquele ali. Olha que bacana. Olha. Por isso que fica aqui. As famosas areias, gente. Essa massa de areia é muito legal. Compra bastante. Geralmente ela é R$50,00 mesmo. A gente usa bastante com o Gi. Olha que demais. Não, tronco. É leite de time com isso? Olha que legal. Gi. Mostra pro pessoal como que brinca. Uau. A mamãe te derrubando, hein? Gente, olha que bacana. E aí? E aí? Vamos entrar? Não. Vai entrar. Aqui tem mais fotos. Não, não, não. Não, não. É in grana, não. Essa aqui parece imagem. É. Essa aqui parece imagem. Esse aqui é Dovaíra. Olha, tem água e uma coisa que tem. Olha lá. A Dovaíra, a Dovaíra. Mostra aqui o que ele tem que ter. Que coisa muito linda! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto